Estamos aqui hoje no Centro Educacional da Moca, na inauguração do IAMO, que é a Inspetoria de Motociclistas para a cidade de São Paulo. O Centro Educacional da Moca, nós teremos aqui a Inspetoria Central, que atenderá toda a região. Muito importante porque esse trabalho dos motociclistas da guarda, que eu quero aqui também cumprimentar o Comandante-Geral da Guarda, que é o Inspetor Drago, o Secretário da Segurança, que é o nosso querido amigo José Roberto, o Secretário do Verde, Eduardo Castro, o Secretário do Esporte, João de Faria, todos, numa ação conjunta, numa parceria conjunta, com o apoio do Prefeito, Bruno Covas. Hoje conseguimos inaugurar a IAMO, que é a Inspetoria de Motociclistas da cidade de São Paulo. E fico feliz também que aqui, no Centro Educacional da Moca, é o Parque da Moca também, é o Centro de Esportes da Moca, é o Centro de Cultura, é o Centro do Verde da Moca. Então, nós fizemos várias e-mails parlamentares, inclusive para as câmeras de segurança, que também já foram atendidas e estarão sendo instaladas logo, logo. Também quero cumprimentar aqui o Corra com a Guarda, as terças e quintas-feiras, eles correm de manhã, e também nós estaremos correndo com vocês aqui, nossos queridos afilhados da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Viva o Parque da Moca, viva o Centro Educação da Moca, viva a Moca, viva toda a nossa região. Parabéns, Guarda Civil Metropolitana, parabéns, Inspetor Gomes, que será o nosso comandante, boa sorte para você, e conte com o nosso apoio na Câmara, sempre, estaremos sempre juntos, defendendo os nossos afilhados da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo.